O que é o Jardim? O que é que é o Jardim? É só bate o Jardim. Oh! Valeu! Valeu! Vai ter medo de fazer o Jardim! Vai ter o Jardim. Vai ter um Jardim. Vamos ver se volta. É, deixa eu dar uma volta. Vai ter um Jardim. Vai ter um Jardim. Vai ter um Jardim. Vai ter um Jardim. Ata. Valeu! Aê! 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 Jardim. Aê! Aê! Não confunde assim, cara, aí fica aqui, não, você tá falando o placar errado? Nossa, colisão! Vamos pôr no primeiro, hein? Ai, bobeira, né, cara? Ninguém tá voltando pra defesa, marca o ar. Ô, gente, vamos na defesa, cara, vamos ficar na defesa. Ô, Paulo. Paulo. Ô, Eric. Fica aqui, Eric. Fica lá. Vamos virar esse jogo aí, ó. 5x5, cara. Não, aqui 5x5, cara. Para com isso. Por quê? Você fica falando pra clara errado, a gente fica sem saber qual o placar. Nós não fizemos. 5x5. Nós não fizemos 5x5. O que você acha, cara? Eu acho que tá 4x3 pra eles. 4x3 pra eles. 5x4 pra 3, vamos lá. Se eu quero ficar confundindo, acaba a brincadeira. É, cara. É, cara. O que tá me entra aí? Ô, Paulão, você fica nessa lateral aí? Pô, mas vamos voltar, cara. Porque nós estamos indo muito pra frente, eles estão jogando a nossa costa. Pô, até o Rafael aí mesmo ficou lá. Pô, até o Rafael aí mesmo. 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 Pô, até o Rafael aí mesmo.